com o Mateus Santana, perto do sexto. O Mateus Santana da Proliga, aqui na FPTV. Primeira bola é para o Maia Basket, já nas mãos do seu base, Pedro Leite. Cardias a receber, que é anida ali por Armando Francisco. Lopes, deixas para o Ian Stier, está a receber o posto estadamericano Stier. A ideia é melhor um pequeno ajuda, Pedro Leite, o ataque do Eleite, o belo gol de bola ali, o Tira-Mando Francisco. Ele se tornou para a equipa do Leite, que é o que acaba em transição, bem preparado também para a equipa do Maia Basket. Para organizar agora Armando Francisco, que o ano passado estava no clube há 7 anos, jogador de campo, andolante, também muitos jogadores aqui, nesta equipa do Eleite, que provocou muitos jogadores novos neste conjunto. Temos aqui a ter a falta sobre este número 10, o Armando Francisco. Vai agora para a linha de Las Libras. Vai agora para já os primeiros pontos desta contenda, o número 10 do conjunto de pontos de Sor. Vamos ver aqui, por exemplo, também na zona norte da Proliga. E também que esta competição realiza-se em 3 fases. Esta é a primeira fase, 8 equipas por zona. Depois teremos a segunda fase com as 4 melhores equipas de cada zona e também as 4 equipas que ficarem dentro do 5º e 8º classificado nesse grupo de descida, para depois termos então esses play-offs decisivos. Como aconteceu o ano passado, quem ficar em primeiro na segunda fase, na fase subida, garante o acesso ao Liga Beto Rico, como aconteceu com os centrais do ano passado. E depois, claro, a equipa melhor consacrada nos play-offs vai apurar-se para a Liga Beto Rico, mas tem a dois níveis de grande capital. E agora é triplo para a equipa do meio. A bascete é para Donald Kerkart, mas a ficar ali agarrado ao braço direito. O jogador norte-americano. Excelente lançamento do Donald Kerkart a sair do bloqueio e a tirar do 3º. Completamente sozinho. Muito bom lançamento. Mário Neves agora não conseguir estar na mesma onda FM aqui do Mateus Santana. O Mário Neves a pedir ali que o Mateus Santana ficasse no canto para passar a bola, mas não estavam em sintonia os dois jogadores anteriores da equipa do Liga Beto. Exatamente. Um esperou o passo para o canto, o outro cortou nas costas e acabou por dar interno, mas volta ao Maia. Liga Beto Rico, Liga Beto Rico, Liga Beto Rico, Liga Beto Rico. A importância na luta das tabelas. Exatamente. Foi muito bem o trabalho de entrada no ressalto. E agora aqui o Mateus Santana. Sim, a resposta. Vai voltar agora. Foi resposta do Mateus Santana, mesmo ali na cara do MST. Vai ser uma luta para o jogo todo e para já responder claramente à expectativa. O Santana que é um atleta, que é um treinheiro, que teve pelo menos 10 ou mais ressalto nos dois encontros nesta para o Liga. Exatamente. Foram 11 no primeiro e 12 no segundo. Agora o futebol é mais um para Armando Francisco. Vai agora Moachimfe. Não atacou cesto. Até Daiane. Até Daiane atacar. Não consegue marcar. Até Daiane muito destemido aqui o jovem jogador de 20 anos. Está a bola a insistir. Passa para Ricardo. Nada é sinalado. E Ricardo Dias vai marcar que acaba ali a pedir uma falta. O Mário Neves tinha ali estabelecido a sua posição, mas nada é sinalado. Segue jogou aqui no Conviel Municipal de Marcos. high-nude. Está Armando Francisco. Boa já em Moachimfe. Uma tal sexta-se finadas. O clube Figueirense Moachimfe. Bola para Mateus Santana. Não marca a luta pelo ressalto. E ali Ricardo Dias, de matéria difícil, ali com o Mário Neves nas suas costas, mas o jogador, formado no estilo da Póvoa, aqui a conseguir também dar luta a Mário Neves. O Maia Basquete a fazer um bom trabalho para já, a colocar muita gente no salto sensível e não permitir que o elétrico, e agora... Agora muito bem aqui, para já, não sei o que é que é aprovado, parece-me ali uma falta aprovada ao Armando Francisco. Acho que não conta, o Paulo. Sim, não vai contar aqui este lance, mas é falta defensiva para a equipa do elétrico, bem também, após o bloqueio do Ian Stilha, esta combinação aqui, entre bases e postes. Equipa Maiata. O Kesskart. E a saída de Pedro Leite, bela combinação aqui com Ricardo Dias, e marca belo ataque aqui agora da equipa Maiata a acabar também nas mãos de um bom lançador, o número 30, Ricardo Dias. É uma boa penetração, penso que do Pedro Leite, novamente a pôr o pé no pintado e a bola... a fazer a penetração e a bola para fora. Exatamente. E mais uma assistência para ele. Sim, e muita da essência também que temos aqui no basquetebol, usar as penetrações, chamar a ajuda das defesas, descobrir depois o jogador mais solto, aqui também muito bem jogado por Pedro Leite, o número 55 da formação Maiata. É, e o Pedro Leite tem sido feliz-te muito no início deste jogo, não tão agressivo a entrar para o sexto, mas logo que mete um pé dentro do pintado, assiste o jogador fora, e o Maia tem que conseguir dar os lançamentos, os lançamentos esta maneira. Adileni, bem defendido agora para o Pedro Leite. Bola das mãos de Armando Francisco. Descubro de ataque até Bayane. Ela serve até Bayane de muito longe, a mão esquerda não marca até Bayane, a presença do Ressalto de Mário Neves, mas Jean Stier agora também vai usar a sua altura para tirar a bola das mãos de Mário Neves. Um excelente trabalho de ter sido do Maia nesta jogada. Leite, está aí a Stier ali a pedir a bola, vai lançar Pedro Leite, não consegue marcar, agora ali, Mateus Santana rouba a bola a Mário Neves, salto para Stier, vai atacar agora, mas parece uma falta ofensiva. Parece uma falta ofensiva, mas era cedo ao ponto. Foi aqui o Ian Stier, e vemos aqui também na repetição, nesta fase final, sim, depois ali com o seu braço esquerdo, meteu falta o Ian Stier, penso neste momento duas faltas para a equipa do Maia Basket, uma para o elétrico neste primeiro quarto, mas há vantagem de 5 pontos, para já melhor a equipa do Maia Basket neste início da partida. Cedoyan, para aqui no bloco, e também é muito rápido aqui, belo passo para Armando Francisco, mas sai muito comprido, lançamento do número 10 do elétrico, mas bem trabalhado aqui por Cedoyan. Cedocard, Lopes a jogar para Cedocard Dias, novo em Cedocard, este tem a golação da equipa do Maia Basket, aí a circular e acabar com a sancionante do Pedro Leite, mas sai novamente comprido, não vale a presença de Ricardo Dias, não consegue marcar, a equipa Mayata vai dominando, na tabela ofensiva, Cedocard vai lançar o Daniel Cedocard, e marca, triplo, para Cedocard Dias, já uma vantagem de 8 pontos, para a equipa Mayata, e António, como também já tinha feito, o conjunto do Mayato, está para a procura da primeira vitória, e entrar muito bem nesta partida. Sim, muito forte, muito agradecido ofensivamente, o Cedocard, que é o melhor marcador do Maia, tem dominado, e principalmente, a luta pelo salto ofensivo, pela segunda bala, pela terceira bala, por parte do Maia, já vai com 4 saltos ofensivos neste tempo. Temos com o tempo agora. Temos com o tempo, agora também para a equipa do Elétrico, e também temos que ver, a equipa não está para já funcionar, e falamos no que toca ao ressalto ofensivo, mesmo olhando para os ressaldos, a equipa do Maia Vasca tem 8 ressalto no total, a equipa do Elétrico tem apenas 1, portanto aqui vemos também esta vantagem, e tínhamos que oferir, aliás falávamos em off sobre isso também, no segundo encontro da equipa do Maia Vasca, com a ausência de Stier, a equipa também sofreu um pouco, nesse encontro, frente ao Calumar, aliás, na segunda encontro da equipa do Maia, mas a verdade é que depois, com a presença então também de Stier, e também temos visto jogadores como o Ricardo Dias, muito presentes também na tabela, aliás, ele tem 2 ressalto ofensivos, já o Ricardo Dias, para já ter sido também um dos segredos, não é o único, mas um dos segredos da equipa do Maia, que vai continuar a ter estas oportunidades para marcar. Sim, sim, e o Elétrico, o único ressalto que tem, aliás, é ofensivo, enquanto que o Maia, ou acaba com o lançamento marcado, ou acaba os ataques contra o Novo, portanto, o Elétrico com muitas dificuldades na tabela defensiva, e para já, vai o Maia ganhando essa luta, e essa luta a ser decisiva, para o resultado que vemos agora, de 2x4, para a equipa do Maia, até a equipa da casa. E para já, adendo também, e olhando aqui para alguns números, António, mesmo em termos de eficácia, a equipa do Elétrico vai também apostando, em diversos ataques, muitos jogadores, a falta ainda cometa que a Ayama, um jogo importante para a equipa, para já, ainda sem conseguir marcar qualquer ponto, 20%, 2 pontos, 14% da luta no campo, é muito baixa, para a equipa do Elétrico, para já estarmos no início do jogo, mas compartilhando também, aos 55%, seja a equipa do Maia, em termos de percentuais, e só olhando para as porcentagens, está a lançar com o melhor porcentagem, e está a ter ainda mais opiniões para lançar, devido à sua presença no intervalo defensivo. Exatamente, e mesmo a presença do Maia, no pitado defensivo, está a criar muitos problemas ao Elétrico, tem forçado um pouco mais, o seu lançamento a lançar, muito mais de fora. E vê-se também uma equipe do Elétrico, que não tem assim, um grande lancedor exterior, uma equipa que aposta muito também, no jogo interior, e vemos também a terceira jogada do Maia, muito focada, entre as contrações, e também focada, nos gols interiores da equipa do Elétrico, para já mais um ataque, não conseguido, agora, a KefKart vai jogar um para um, a sai pelo lançamento aqui, de Donald KefKart, bem definido também, ali pelo Amando Francisco, a dificultar o lançamento aqui, de KefKart, Moachiti, já o passo ficado aqui, mas, a saída dela cumprida, era boa a ideia, mas, não sabem ter condições do passo, para TDAM em cima, sim, sempre que o Moachiti, perdeu, a oportunidade do passo, para o Armando Francisco, que corria pelo lado direito, completamente sozinho, perdeu essa oportunidade, e depois tentou, tentou o passo, mas já não saiu, já não saiu em condições, e temos aqui, também, uma estreia, na equipa, do elétrico, é o Giovanni, no Amba, que entra, na partida, agora, o Amba, entra para o lugar, de Tadileni Moachiti, Tia, atacar-se Tia, não consegue marcar, grande salto, ali de TDAM, e vem logo em transição, muito rápido, aqui TDAM e Simão, vai atacar, TDAM, não marca, salto importante, aqui de Mateus, não consegue marcar, mais um, salto, não consegue de novo, muita conclusão, e a bola acaba no Maia Basquiat, agora, uma série de salto ofensivos, para a equipa do Épico, mas sem conseguir aproveitar, Tia, não marca a tabela, recupera bem Mateus, mas a bola vai sair, para já, o sexto, está fechado, para a equipa do Ponte Sur, tiveram muitas oportunidades, neste lance agora, muito contacto dentro, também os árbitros, a deixarem jogar, mas para já, continua com muita dificuldade, esta equipa do Épico, a marcar. Temos já também, nova alteração, troca, tamanha de postos, com a saída de, do Brasil, para entrar, do Brasil, brasileiro, sai Mateus Santana, e entra o seu compatriota, o Caio Oliveira, Pedro Lopes, não consegue marcar, bem esta saída, também, Pedro Lopes, nadando sozinho, para o lançamento, muita conclusão, a Mano Francisco, aqui o Tio Pé, quase a funcionar, que é doi a Amo, no Amo, joga para Caio, paga o da Caio, a tabela, e marca, já também, com Diogo Monteiro, no encontro, o jovem também, da equipa do Meia Basca, tem agora vantagem, para o jogador brasileiro, da equipa do Elétrico, marcar também, os primeiros pontos, desde o início do parque, para a equipa do Elétrico. Excelente movimento, teve paciência, fez o drible para o meio, rodou para a linha final, e aqui não jogou muito bem, agora falta a funcionar, temos aqui uma falta ofensiva, penso que avarada ao Diogo Monteiro, se não estou em erro, vamos aqui ver exatamente, a falta neste bloqueio, no momento aqui, amecesse um pouco ali, o Diogo Monteiro, ia ser avarada, uma falta ofensiva, Zé Daian, Mário Neves, mas é muito importante, na criação do jogo, o número 37, esperantíssimo, Mário Neves, 44 anos, no Amar, não consegue marcar, salto para o Diogo Monteiro, aí vem a equipa do Meia Básquete, Leite, volta a bola já nas mãos do Kefkart, não vem Leite, ninguém a sair muito bem, muito bem aquele, Pedro Leite, a sair muito atrasado ali, o Caio Oliveira, a perceber, é isso mesmo, Pedro Leite, depois a descobrir, Gicar Dias, a vez do sexto, para marcar. Mais uma vez, Pedro Leite, põe um pé no pintado, sai a ajuda, assistência fácil para ele, está a fazer um excelente jogo, e agora o robo de bola, o robo de bola agora, quem não está a começar nada bem, é o Tebaiana, é bem preparado aqui por Amante Francisco, também está em bom plano nesse capítulo, três roubos de bola já para o número 10 do Eléctrico, quando Gonçalo Tomás para se parentar na equipa do Eléctrico, número que o Tebaiana, passa aqui Tebaiana, é o passo aqui para Amante Francisco, para lançar Amante Francisco, mas não aumenta ser cumprido, está Mário Neves, mas volta a não conseguir marcar aqui do Eléctrico, tem falhado, essa oportunidade é muito fácil, mais um tornovo, Tebaiana coloca em Mário Neves, e falta, falta agora a clara, de Pedro Lopes sobre Mário Neves, e leva o número 77 do Eléctrico para a linha do Eléctrico. Alguma dificuldade para o Eléctrico, em penetrar e criar situações, mas quando consegue, principalmente pelo Tebaiana, entra para o cesto, bola para fora, mas o Eléctrico não está a conseguir acertar com o cesto, nem muitas vezes, nem perto disso sequer. Temos agora então, Mário Neves, da linha de lança, e como já referi, 44 anos, há um ato também, que continua, ainda, de uma forma física, excelente, já nos últimos anos, também na Proliga, com médias, rondar uns 37 minutos por jogo, um ato muito importante, para o conjunto do Eléctrico, nesta temporada, tem médias de 4.5 ressaltos, Mário Neves, aliás, tem 8 pontos, também 11 ressaltos, um jogador muito importante, o Mário Neves, nesta equipa, 11 ressaltos por jogo, para o atleta que joga 33 minutos, ela trata com mais minutos, com o Armando Francisco, na equipa do Eléctrico. Maia também, já com alterações, entrou também o João Guerreiro, o número 12, Ricardo Dias, não marca, ressaltou o Monteiro, não consegue marcar, mas mais uma vez, a presença, do conjunto Maiato, na tabela ofensiva, a cérebro compensada agora, com uma ida para a linha de lanceiro, por parte de Diogo Monteiro. E destacar o passo, de Donel Karkak, a entrar para o sexto, viu o corte de Ricardo Dias, e assistiu, mas o jogador que fez, a não conseguir no Kark. Mais uma alteração, promovida por Rui Gomes, com a entrada de Kalebe Laubeck, ele que António também esteve, em grande destaque, na última partida da equipa do Maia Basket. 26 pontos, vindo de levanto, na última partida do Maia Basket, um jogador que pode criar, muitos problemas ofensivos, à equipa do Eletro. A fazer justo também, ao seu número de camisola, em marcar 26 pontos, Kalebe Laubeck. Agora aqui, mais uma alteração, na equipa do Eletro, que vai regressar o Matheus Santana, e essa é o Marionete. Aqui alguns, alguns descanso para Marionete, jogar agora com a dupla brasileira, o Caio Oliveira e o Matheus Santana. O Salto Tomás, também agora na reposição, dificuldades para a equipa do Eletro, na reposição, bola em armamento, para a equipa do Eletro. Armando, recebe Mateus, que faz aqui de Kalebe Laubeck. Kalebe ali, procura-se manter vertical, mas toca ali, no braço de Mateus Santana, fazer ali falta, sobre o seu compatriota, e leva Mateus Santana, para a linha do lance-livro. Abaixou o braço, na altura do lançamento, dois lances-livros, para Mateus Santana, que é que vai entrar. Mateus Santana, falta de 26 anos, um dos muitos esforços, equipadoras, para esta temporada. Estou a ver que estas duas equipas, vão passar também, estiveram na Proliga, e as duas, fizeram parte do grupo, de descida, portanto, ficaram entre o quinto, e o oitavo lugar, da zona norte, da Proliga, e depois, na segunda descida, a equipa do Maia Basca, teria que disputar, o play-out, contra a equipa do Sanjuaniense, garantindo também, essa manutenção, na Proliga, também, com a chegada, já na fase final, da temporada, do técnico, Rui Gomes, que se mantém também, aqui na equipa, Maiata. Este as-lum-barata, todo o contador também, esteve no Jogueira, também foi muito importante, para a equipa do Jogueira, que subiu, à Liga Básco masculina. Pedro, não gostou de marcar leite, ressalto para Kerkart, vai atacar Kerkart, falta, falta de Caio Oliveira, falta para o Sérgio Kerkart, e agora é, também a presença do Kerkart, na tabela, tem já 4 ressaltos, neste encontro. E o Maia, continua a insistir, nos ressaltos ofensivos, continua a ganhá-los, e a garantir, constantes postos de bola extra, para a sua equipa, já vem 7 ressaltos ofensivos. E temos, Donnell Kerkart, são número 3, 25 anos, jogador da sua formação universitária do Youngstown State, o ano passado, jogava na Arménia, ao serviço do Erebuni Yerevan, este atleta de 25 anos, como para já com média, de 21.5 pontos por jogo, nestes dois encontros, para Kerkart. Exatamente, aqui, se as duas numa, ou era merecedor, falta o Diogo Monteiro, ou então, a bola para a equipa do Maia, e foi assim, porque a última de cada bola, foi o Emanuel Francisco, e portanto, mais uma vez, lance livre, falhado, mas a bola continua, na poste do Maia Baixa, e também, muito esta história do jogo, Kerkart, vai passar para o Monte Francisco, o passo para João Barata, não consegue marcar, assalto para Mateus Santana, bom trabalho do Eléctrico, neste ataque do Maia, conseguir tirar CapCartes, dentro da, a não permitir a proteção para o Certo, afinal, a um passo, e depois a um lançamento rápido. Caio, a vantagem dele, exatamente, a falta ali sobre, Caio Oliveira, a falta, de, Kalebe, aliás, a falta foi sim, de Diogo, aliás, do João Barata, exatamente, mais uma dupla alteração no Maia Baixa, saia o Diogo Monteiro e o Pedro Leite, também, descanso por si, para o Pedro Leite, no Bela, inclusive neste primeiro quarto, para entrar, com o número 5, o Pedro Silva, e também, a entrada do experiente, poste, o David Gomes. Sim, o Pedro Leite, a mostrar que é possível, ter impacto no jogo, sem marcar pontos, zero pontos, mas três assistências, e a controlar, claramente, o ataque do Maia, a conseguir, vários dançamentos sozinhos, para os seus colegas. Consegue marcar, Caio Oliveira, 16,9, vantagem é de 7 pontos, para o Maia Baixa, Kepkart, ali a arriscar, a manter-se, isso não consegue roubar, Kepkart, que grande bola, mas que grande bola, de Donald Kepkart, parecia que nem ir para o afundanço, subiu ali muitas mãos do elétrico, e depois, com este lance de recurso, a conseguir aqui, uma grande bola, possível a jogada de 2, mais um, para Donald Kepkart. Kepkart, a levitar, perto do sexto, saiu a ajuda, dois jogadores, na pressão, Kepkart, fingiu o lançamento, passou por baixo, e que grande lançamento, do melhor marcador do Maia, nesta partida, e no campeonato. Sim, e são já números impressionantes, António, mas ele tem já, 11 pontos e 4 ressaltos, agora 12, com este lance de corporecidade, 12 pontos em 10 minutos, é uma excelente, fazquia aqui, colocada pelo Donald Kepkart, neste início de partida. Francisco, para Santana, ali que a leve é a buscar, Santana com um boal, o passo para Caio Oliveira, que vai lá em cima, a abanar aqui a tabela, no pavilhão municipal da Norte Cup. Muito bem jogado, entre os dois postos do elétrico, a penetração saiu a ajuda, passo, e subida rápida, do Caio, para dois pontos, para o elétrico, finalmente consegue, marcar mais perto do cesto. Kepkart, não consegue marcar, ainda pode lançar aqui Silva, é afastamento, não vai conseguir, parece-me que conta, este afastamento do Kaleb, Laubeck, mais uma vez, a presença do jogador, que não desistiu desta jogada, lançamento a sair ali, cumprido, pois Kaleb é Laubeck, a apanhar a bola, e a colocá-la no cesto, ainda em tempo regular, vamos poder aqui rever, Silva, recebe a bola ao Laubeck, e sim, a bola parece-me que sai antes ainda, do gomo, e portanto, chegamos ao final, deste primeiro quarto, o António, da equipa do Maia Basca, tem uma... a capacidade de criação, de Donald Kabkar, e vai fazendo aí a diferença, enquanto que o elétrico, começou mal o período, conseguiu juntar melhor as peças, neste final de período, exatamente, quando lança Caio, e Mateus Santana, os dois juntos, estão a criar alguns problemas, interiores ao Maia, e vamos ver, vamos ver como é que o jogo continua, mas para já o Maia, vai controlando, 21 pontos marcados, enquanto o elétrico, fazendo 10 pontos no período, é muito pouco, para uma equipa deste ano. Então, o que é que, o segundo quarto, desta partida, nos vai trazer, aqui, no Tufelão Municipal da Norte Clube, para já 11 pontos de vantagem, para a equipa, do Maia Basca, de quinta-semana, com muito basca-tebol, e também, um quinta-semana, em que, tem muitas ações, de prevenção, em relação ao centro da manhã, amanhã, amanhã, a dia, do Tufelão Nacional da Prevenção, no Templo da Manhã, e também, com muitas equipas, a apoiar essa causa, muitas habilidades, também, juntos no jogo da vida, e, realmente, temos aqui, também, como a gente, há aspectos, muito mais importantes, do que o desporto, a saúde, e a prevenção, para que, todos, possamos, ter uma vida, mais saudável, possível, e, portanto, também, estas causas, a palavra, francesa, também, se junta, e, lá, isso, também, os clubes, vão, apoiando, estas causas, ao longo, desta semana, o primeiro, neste encontro, já com, o, o, estúdor Fantástico, já com algumas alterações, é o André Migant, também, que, já está, na partida, este, o primeiro encontro, nesta temporada, para o número, 8, também, o jogador Freire, na sua fase inicial, já com 28 anos, uma empresa que, também, a escola sem funcional, 19, está, também, com formação, no Velho Dré, que, também no Benfica, o André Migant, o Pedro Leite, vai lançar, não marca Pedro Leite, mais um ressalto agora era Pedro Lopes, mas a bola não toca no ar, passa um 24 segundo dia, possa para o elétrico mas mais uma vez António é mais um ressalto ofensivo para a equipa do Maia Vasco que já tem 11 nesta partida neste caso veio de um lançamento Pedro voltou num air ball um lançamento que não toca no ar por parte do Pedro Leite no âmbar que ela está aqui de Kalebe, Mário Neves em Kalebe ali a meter-se no meio da linha de passe e a roubar a bola, aí vem David Gomes a trazer a bola para o ataque belo passo aqui para Pedro Leite espaço para o lançador, João Guerreiro, belo extra passo para Kalebe é bem lá em cima e a marcar na cara de Caio Oliveira aqui uma sucessão de extra passo da equipa do Maia Vasco que vem suceder a acabar com dois pontos para o jovem atleta brasileiro muito bem jogado pelo Maia Kalebe cria o turnover a perda de bola do Elétrico e vai do outro lado acabar com o Maia a presentear o seu jogador com um lançamento que passa a parte do tempo temos aqui também agora aqui do Maia Vasco para esperar aqui uma defesa zona aqui neste ataque mas há uma falta defensiva para o conjunto do Maia mais uma falta no Maia sai o João Barata para regressar o Kefkart teve aqui alguns segundos de descanso o Doral Kefkart é um minuto e meio de descanso e já está pronto para voltar o Tomás a tabela não consegue marcar ainda salto importante para Caio Oliveira já referimos também que o Elétrico não é das equipas mais eficazes da linha 3 pontos mas a presença dos seus jogadores mais altos também no quintal deve ser importante agora a tabela ofensiva para marcar agora 2 pontos o Elétrico aproveitar a defesa zona do Maia para atacar o salto ofensivo é sempre mais complicado quando se impede zona ter uma noção de quem está à volta e o Elétrico aproveitar através do Caio Oliveira salto para Kaleve e marca mais 2 mais 2 pontos para Kaleve Laubeca para poder também de continuar aquilo que já tinha apresentado na segunda jornada desta Proliga novamente a energia do Kaleve Laubeca agora aqui boa penetração não consegue marcar novamente e sai o Maia para contra-ataque e o Maia tem aproveitado muito bem as transições rápidas Kefkart vai perder o desconstante de Kefkart passo para Kaleve vai perder a bola Kaleve Laubeca um parque mais confuso do jogo Megan passa aqui para Mário Neves que consegue marcar e agora foi a equipadora a aproveitar a posta de Novar para fazer aqui uma transição rápida são os primeiros pontos em contra-ataque do Elétrico que não tem conseguido lá está porque também não tem conseguido ressaltar e a partir do momento em que o Maia ou marca ou perde a bola para fora do campo o Elétrico tem mais dificuldades em contra-atacar e jogar em transição Kefkart está imparável mais 2 pontos para Dorel ao Kefkart 14 nesta partida ele que tem tantos pontos como toda a equipa do Elétrico está a fazer um jogo muito interessante ao nível da criação sozinho Gonçalo não consegue marcar ressalto para Pedro Lopes para já a equipa do Elétrico 0 em 6 da linha 3 pontos e a equipa do Elétrico do Elétrico avalia-me e se mete com Kfkart e Gonçalo Tomás bola ali em Kfkart vantagem bola fora passou muito longe de Pedro Leite não consegue marcar assalto para Pedro Lopes e passado chegou ali a bola mais uma alteração não estava aí aqui é uma vantagem E vamos já também abordar essas pétalas, já é só de sair a saída de Pedro Leite e David Gomes, para estrear-se na partida o Daniel Fidalgo e regressar o Ian Stier, mas referir aqui também a António e comparar também as duas equipas. Temos também aqui uma votação mais profunda da equipa do Maia Basket, mais opções também para o banco. Temos também mais uma estreia no eléctrico, curiosamente, com a saída do Giovanni no âmbar para a entrada do Onil Provoada. Também estreia-se na partida o número 13 da equipa do eléctrico. O que é que estava ou quem não estava à sua volta? Pensou que a defesa estava mais próxima. É, no trabalho agora de Pedro Leite a acabar com este flotter, o número 15 da equipa Mayata. O Maia a pôr uma pressão a campo inteiro, o Rui eléctrico a conseguir sair. Miggens não marca a salto para Ian Stier. A vantagem é de 15 pontos, é a maior todo o encontro. E o Maia continuará a viver bem com os tiros de 3 pontos. Mais um salto ofensivo agora é para Kefkart e consegue marcar mais 2 pontos para Kefkart. 31-14 e a equipa do Maia aproveita logo. Tensas rapidíssimas de continuar a carregar aqui no acelerador nesta partida. Ítimo muito elevado. Também a vantagem de ter uma rotação com mais jogadores. Também manter este tricito muito alto no jogo. Rosalto Tomás, foi muito difícil, bem decidido por Fidalgo. E vem Kefkart, vai lá em cima, vai lá em cima Kefkart e vai marcar mais 2. Mais 2 para Kefkart e tem que subir aqui desconto de tempo no banco do eléctrico porque a equipa de condessor não está neste momento na partida e perde por 19 pontos de diferença. A vantagem cada vez mais reservada pelo conjunto comandável por Rui Gomes, sendo que, António, temos já um parcial de 12-4 neste segundo quarto. E tem sido uma constante. O Maia básico é de ataque aos ressaltos ofensivos. Mesmo quando falha, tem o ressalto ofensivo e mais uma posse de bola, o eléctrico tem falhado os lançamentos e depois não consegue capitalizar no ressalto. E a diferença acaba por ficar exacerbada aí. Porque o eléctrico consegue uma posse de bola cada vez. O Maia vai conseguindo uma, duas, três. E torna-se difícil para a equipa floresteira estar a criar qualquer tipo de problemas à equipa do Maia básica. Donald Kefkart com 18 pontos em 7 em 9 de lançamento. 2 em 4 de 3 pontos. Ou seja, de 2 pontos o Donald Kefkart marcou sempre. Tem 2 em 3 de lance livre. E ele tinha marcado 19 e depois 24 no último jogo vai muito provavelmente ultrapassar essa marca porque ainda só jogamos 1 período e meio. 5 minutos é o que falta para concluirmos esta primeira parte. Mais uma transmissão da FPV TV. Na Pró-Liga, segundo escalão do básquetbol técnico no Portugal, já com alterações. Vemos já na equipa do eléctrico, o Armando Francisco, o Té do Ayame, já o Moacir aqui também no encontro. O Té do Ayame, já o Moacir aqui também no encontro. O Té do Ayame precisa deste time de sete, parece-me um lançador mais da equipa do eléctrico. Ainda muito jovem, claro, muito para crescer o Té do Ayame, mas com um passado elétrico acima da média. E agora esta jogada acaba com um passe de Moacir para uma possível jogada de 2 mais 1 para Mário Neves. Entrada para o sexto, descobriu depois Mário Neves, baixo do sexto, sem pressão em cima. Subiu, a ajuda veio já tarde e 2 pontos mais um lançamento para o veterano do eléctrico. Fidalgo. Steer. Passa Steer e para ela a finalização aqui de Ian Steer a receber ali longe do sexto. E a trabalhar também com bola. Amor também esta qualidade de jogar de frente para o sexto aqui o Ian Steer. Muito ativo quando recebe a bola, não tem estado a pensar demasiado a procurar outro jogador. Recebe, vê o defesa à frente e ataca. Tem sido um belo jogo de Ian Steer. O seu regresso aos favelhantes. E agora que Kaleven temos festivos a roubar mais uma bola, a tirar a bola das mãos de Té do Ayame. Passa picado e acaba nas mãos de Pedro Silva. Muitos passam agora para Fidalgo. O assunto sai curto, mais um ressalto e a equipa do eléctrico está completamente desligada desta partida. Agora os dois completamente parados nesta posse defensiva. Tem sido a história, tem sido a história para o Maia. Mesmo falhando os lançamentos, mesmo em lançamentos que não estão a calhar tão bem que depois há o ressalto ofensivo. E agora vai Té do Ayame, não consegue marcar presença do novo Mateus. Sentar a muita confusão e mais um ressalto agora para Kaleven. É que o Dato até vai conseguir ter algum ressalto ofensivo neste quarto, mas sem raramente aproveitar essas oportunidades. Silva. Vai lançar agora Silva. Não marca, ressalto para o Mateus de Té do Ayame. De novo o eléctrico. Algumas soluções ofensivas. Marinéves. Té do Ayame. Ajeita aqui o bloqueio, Té do Ayame. Vai essa carta da Ayame e marca. Que grande bola de Té do Ayame e Simão. E é mais isso que o Dato vai precisar do seu número 7. Finalmente Té do Ayame a finalizar. Tem conseguido entrar muitas vezes para o círculo. Algumas vezes a procurar os colegas e a finalização não sai bem. Outras vezes a tentar finalizar por cima da defesa do Maia. E a bola não tem entrado. Desta vez é um excelente ataque. Mostrar todo o seu atleticismo. Finalizar por cima da defesa do Maia. E dois pontos mais o lance livre que vem depois deste desconto tempo. Sim, desconto tempo. É o primeiro pedido por Le Bono. É o banco da equipa do Maia Basket. Depois também desta fase, não vou dizer mais possível, mas menos negativa. Da equipa do Ayame nesta partida. A conseguir também algumas oportunidades. A conseguir também marcar alguns pontos. Mas nós vamos falando e vamos ensinar obviamente nesta questão dos saldos. Porque a equipa do Maia tem 31 ressaldos contra 10 no eléctrico. É um domínio avançalador do grupo de maia. E isto é importante. E falamos dos outros ofensivos, António. Mas olhamos para os lançamentos. A equipa do Maia tem uma vantagem de 45%. A equipa do eléctrico tem 25%. Ganha para a quantidade de lançamentos. O Maia já lançou 35 vezes contra 27. A equipa do eléctrico tem mais lançamentos. Maior eficácia e tem bastantes mãos depois do marcador. Exatamente. Exatamente. O Maia tem conseguido capitalizar nos lançamentos que tem. Mesmo na questão, naquela questão do primeiro lançamento. Não tem sido muito feliz. Mas depois acaba por conseguir sempre o ressalto ofensivo. E depois do ressalto ofensivo o lançamento torna-se mais fácil. Fidalgo. O eléctrico numa zona 3-2. E agora aqui há algumas alterações defensivas da equipa do eléctrico. Não consegue marcar Kalebe. A tentar criar diferentes tipos de problemas ao Maia. Recebe o Tedoyama e marca a tabela. Agora 4 pontos consecutivos para Tedoyama e Simão. Estabelecem a zona. Ganham o ressalto ofensivo. Conseguem sair finalmente em transição. E tudo muda nessa questão. Kalebe. Ela vai para o canto. Kerkat vai lançar de muito longe. Daniel Kerkat. Não marca. Assalto agora imponente ali de Mateus Santana com falta de Pedro Silva. Sobre o jogador brasileiro. Já se para para entrar no Maia Vasca de Pedro Leite. Cá está. Aqui o Rui Gomes também a querer colocar o seu vaso. Está em bom plano no primeiro quarto. Vai sair o Daniel Fidalgo. É o Maia a criar agora os lançamentos com menos espaço. Lançamentos mais difíceis de concretizar. E portanto o Rui Gomes vai ao banco e vai buscar o seu vaso. Que tem sido capaz de colocar os seus colegas nas melhores posições para marcar. Mas é o melhor momento elétrico em que o jogo vão ver se conseguem aproximar-se um pouco. Então espaço dentro. E mais uma falta sobre o Mateus Santana. A quarta do Maia Vasca de Neste Quarto. Falta do Donal Kepkart. Falta de pontamento pela equipa de arbitragem. Composta por Bernardo Fernandes e Henrique Correia. Troca no jogo anterior. Sai Ian Stier para entrar o David Gomes. Na equipa do Maia Vasca. Armando Francisco na reposição. Mateus. 10 gols. Inertural brasileiro. Tem vantagem. Já ali o David Gomes. Mas com falta. Foi bem ali a ajuda o David Gomes. Mas depois a cometer a falta sobre o Mateus Santana que vai para a linha do lance livre. Bom trabalho do Mateus Santana. Tinha a vantagem inicial sobre o Caleb. Atacou. Veio a ajuda. Mas já veio tarde por parte do David Gomes. E só conseguiu meter o jogador do Viseleiro. Na linha do lance livre. Mateus Santana vai então agora para a linha do lance livre. Não consegue marcar Mateus Santana. Para já também a equipa lançar a 50%. A linha do lance livre. Marca a segunda. Mateus Santana. Para o que é tarde. David Gomes. Passo para Kepkart. Lançado em pontos Kepkart. Não marca ressalto. Para o David Gomes. E vai marcar com falta. Não é falta não. Parece que a bola tinha sido educada por jogador do Eléctrico. Conta no mesmo sexto. Mas contou que também a bola chegou a entrar até o David Gomes. Contava no mesmo. Portanto o belo sexto aqui. Por parte do esperantíssimo jogador do Maia Barca. E novamente um ressalto ofensivo. Lá está o Eléctrico. O Eléctrico na defesa 3-2. Foi menos gente perto do sexto. E agora aqui grande bola de Armando Francisco. O Eléctrico está a estabilizar ofensivamente. Está a conseguir mais lançamentos perto do sexto. E melhores lançamentos perto do sexto. E a conseguir alguns lances com 2 mais 1. Mas enquanto não conseguir estabilizar ofensivamente nos ressaldos defensivos. Diferenciamante. Interciam. E até já falamos nesta partida. A verdade é que a equipa tem problemas no que toca ao ressalto. Muda para uma preta zona que também não facilita nesse capítulo. É verdade também há que procurar dificultar a ofensiva do Maia. Também explorar outras situações. Mas aqui também nessa questão do ressalto. O programa preta zona que já não ajudou por filho. Nesse capítulo veremos como a equipa vai responder. O Ricardo Dias também já entrou. Também está dentro de um plano. O Ricardo Dias no primeiro quarto. Pedro Belo passa aqui. Gando corta também ali do CapCart. A apresentação do Pedro Silva. E a descobrir o número 3 do Maia Vasco. É que ele vai acrescentando mais pontos. Ele tem já 20 pontos. E ainda nem sequer chegamos ao final da primeira parte. É que quando não está a criar com a bola. CapCart está a se mexer fora da bola. E tem sido um excelente alvo para os lados do Maia. Descobrirem-nos de baixo do sexto. E depois de baixo do sexto ele tem a capacidade de assumir. Como qualquer posto que o Elétrico possa oferecer a distância. A decisão do Ricardo Dias. Tadayama vai lançar. E está Tadayama. E marca grande bola. Tadayama é simão. Triplo para a equipa do Elétrico. Percia já um ataque que não ia ter grande solução. E Tadayama é arranjar uma já com o tempo a esgotar-se. É o primeiro triplo do Elétrico ao fim de oito lançamentos. O que também dificulta muito a vida. Mais um ressalto ofensivo. E agora aquele contacto com o Mateus Santana. E o Donel Kerkart. Falta de Santana ali sobre o número 3 da equipa do Maia Basca. É constante. E esta defesa 3-2 do Elétrico também não ajuda. Principalmente contra um jogador como o Kerkart. Que aparece do lado fraco da bola para os ressaldos. A defesa 3-2 coloca dois jogadores em baixo apenas. E os jogadores do Elétrico têm de ser muito mais ativos no ressalto. Porque vão continuar com problemas. Neste aspecto do jogo. Isto também que ias-te falar. Isto também que é um aspecto muito importante do bascatebol num contexto geral. Fala-se muito também das mãos, do tribo, do lançamento. Mas muito do bascatebol é jogado com as pernas. Com movimento também sem bola. Aquilo que se faz também pela equipa. E vimos lá também do que tem feito Kerkart. Não só em termos de lançamento. Mas também com movimento sem bola. E ele também nesse aspecto. O Maia também tem estado melhor nesse aspecto. E também tem nos ofensivos. Muito movimento no ataque Maia. Sim. O Maia faz aquilo que os treinadores normalmente pedem. Que é o imaginar que o seu colega vai falhar. Ou seja, há um lançamento. E os jogadores do Maia vão ao ressalto ofensivo. Não se vê tanto no Elétrico. E há muitos mais jogadores do Maia a saírem do perigo para atacarem o salto ofensivo. Quem ataca no Elétrico é apenas o jogador que já está a baixo do texto. Isso é muito mais fácil para a defesa também. O Dayama. Vemos já o último ataque deste quarto. Sim, parece. O último toque foi o Dayama e Simão. E portanto, mais um turno-over para o Elétrico. É também já o terceiro turno-over para o Dayama e Simão. Já não se serve lá muito bem. Mas a verdade é que parece-me que foi o que veio a meu que me tocar na bola. Como tínhamos dito. E a equipa do Maia tem ainda 7 segundos para a Marlon Serrano. E a Maia vai trocar. Completa distração. Mas Kepkart não consegue o afundanço. Ainda há espaço para Mário Neves lançado. Não lança. Moashifi não consegue marcar. Agora tivemos de tudo. Uma distração da equipa do Elétrico aproveitada por Donald Kepkart. Não consegue o afundanço. E depois aqui Moashifi ainda teve na sua mão esquerda. Uma oportunidade para colocar mais pontos no sexto. Mas a verdade é que, António, vamos chegar ao final desta primeira parte. A equipa do Maia Basket vence o Elétrico Futebol Clube por 43-28. É verdade que este até foi o parcial mais equilibrado da partida. Este parcial do segundo quarto. É um parcial de 22-18. Mas para já é uma vantagem. Há um votado que acho que espera um pouco aquilo que vimos nesta primeira parte. Sim, sim. Os primeiros 10 minutos do jogo trouxeram apenas 10 pontos para o Elétrico. Que entrou muito mal na partida. Principalmente ofensivamente. E nos ressaltos. Segundo 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E lá está. Tem aqui bem furado aqui com o uso do passe e este corte também belo aqui do Ricardo Dias que vai finalizar. Ele leva também já 8 pontos nesta partida. O problema da defesa 3-2, principalmente para os jogadores do Primos que mantêm tão estáticos, é este. É que do lado contrário não há ninguém. Há um corte. E há uma finalização fácil neste caso para o Ricardo Dias. Pedro Lopes, Leite, para a área de rodar, Pedro Lopes. Cat-Cart tem algum espaço para lançar e ocupar Cat-Cart e marca triplo para Donald Cat-Cart da 3ª. E para Cat-Cart é também o 3ª, o 3º, o 3º triplo desta partida de 25 pontos para Donald Cat-Cart. Novamente o ataque iniciado por Pedro Leite e entra no pintado, bola para fora, bola rodada para Cat-Cart. Estava sozinho e atirou a contar mais uma vez para o Maia e novamente é o seu vaso a iniciar o ataque e a conseguir criar logo o problema. O Elétrico tem mostrado algum problema nos colos altos, a chegar tarde, a chegar alto, a permitir a penetração e depois anda constantemente em recuperação, o que não facilita nada a vida à sua defesa. Sim, e falamos muito de Pedro Leite e para quem olhar para as estatísticas pode até perceber que parece que não está a fazer um grande jogo, tem uma valorização de menos 4, até verdade que não está nada a eficaz no meio do lançamento, mas ao olharmos para o jogo a estatística deve ser exatamente para complementar aquilo que vamos existir. A verdade é que temos muito o ataque deste Maia Basket inicial pelo Pedro Leite através das suas penetrações e depois a partir daí sim o ataque vai sendo criado e depois finalizado pelos seus colegas. E aqui às vezes é muito importante nós olhamos e usamos as estatísticas para complementar as nossas análises, neste caso, não é? do número 55 do Maia Basket aqui nesta tarde, final de tarde na Maia. Ted Ayame, ela está agora a penetração de Ted Ayame e depois a descobrir o corte de Mário Neves. Lá está do outro lado, quando Ted Ayame consegue fazer isto, consegue entrar para o sexto, cria logo o problema para o Maia, porque ele é muito rápido, cria logo esse problema, obriga a ajuda. Ted Ayame, fica curto, agraçado para a mão de Francisco, aí vem a equipa do Elétrico, cria para ali a bola do Ted Ayame. Armando, agora ali para o Leite, o corte ali de Ted Ayame, a mão esquerda, não consegue marcar. A boletura ali muito rápido, ele corta a Ted Ayame, a recuperar a Carlos Dias, a arriscar e ainda consegue roubar a bola, Ted Ayame é simão, o cobertamento sozinho está Mário Neves, que não recuperou defensivamente e vai agora aproveitar Mário Neves para marcar dois pontos relativamente fáceis para a equipa do Elétrico. Parcial de 7 a 6 neste quarto, favorável Maia Basket, Stier. É, esta bola entrando aqui no Ciro, eles têm a vantagem logo. Stier até tinha um passo para o Ricardo Dias, baixo o sexto, que foi o lançamento. Ted Ayame, passa a baliza de Ted Ayame, Matheus. Ataca aqui o Matheus Santana, que grande desarma de Ian Stier em Matheus Santana. Bola no elétrico, Armando, não consegue marcar bem agora, Stier também nos dois, Lange foi no desarme e agora também a dificultar e muito esta bola, Armando Francisco. É um corpo gigante debaixo do sexto, ele a conseguir na primeira penetração, a fechar o sexto claramente, a conseguir, e agora o triplo. Belo triplo, bela ação aqui, acaba com o triplo de João Barata e desta vez foi Donald Kerkat, no movimento a caminho do sexto, a perceber também que tinha solto na linha 3 pontos, João Barata a colocar lá a bola e o número 12 do Maia Basket aproveitar e a marcar os seus primeiros pontos. É, mas para finalizar o que ia dizendo, a primeira, o desarme lançamento do Stier não é nada fácil de fazer, ele é o defensor principal, consegue manter-se à frente do seu jogador e seguir o lançamento e depois, na segunda tentativa, salta e impede o lançamento fácil, conseguindo depois o ressalto, que acaba em 3 pontos para a equipa do Maia. E no Maia Basket há pouco tinha entrado o João Barata para o lugar do Pedro Lopes, ele tinha contido a sua terceira falta, 3 faltas para o número 15 do Maia Basket, e está João Barata a roubar a bola. Agora ali sobre Tadayame, Barata, Leite, passe para Stier, agora 1 para 1, bem ali, mãos ativas de Mateus Santana ali nas costas de Amstier, Moachif, vai super a falta, falta ali sobre Fred e Lenny, Moachif, falta de Pedro Lopes. Sempre que o elétrico conseguiu sair em contra-ataque, consegue o lançamento fácil, ou atacar a falta, o problema é que não têm conseguido tantas vezes, tanto por poucas vezes roubarem a bola, como pelos ressaldos defensivos. Temos agora Fred e Lenny, Moachif, o atleta angliano de 22 anos, ele que vai então agora para a linha de lance livre, ele que marca agora, portanto para já, todos os jogadores do fico inicial agora com pontos, era o único que não tinha pontos na equipa do Épico, o Fred e Lenny, o cinco inicial. Agora o seu primeiro ponto na partida, Fred e Lenny, Moachif. Agora cá também o segundo. Pedro Leite. A bola é inquietar. O Marata. Nela passa no canto. 1-3-1. Agora Pedro Leite, agora no último lançamento, pela confiança, a bola vai chegar a quem está confiante, quebra o CapCard e marca. Triplo para o CapCard. Pedro Leite tinha ali algum espaço, que prefere não armar o tiro, mas depois descobre-se na mesma. Um atirador solto, de frente para o sexto, Donald CapCard, a marcar o seu quarto triplo. 28 pontos para a CapCard. É uma fábrica de fazer fonte da Donald CapCard e é também uma ajuda enorme para o Pedro Leite, que anda constantemente à procura da assistência. E ter um jogador como o CapCard a quem passar a bola é sempre algo que o Maras adora. E falamos em termos competitivos, em termos do que toca também às vitórias nesta competição, e vemos também muito isto na Proliga, de ter um jogador como o caso de CapCard numa equipa, que possa também um fator diferencial. Vemos equipas também com boas bases nacionais, muitas equipas também a apostarem em juventude e na sua formação. E depois, complementando com um ou dois jogadores treinadores de qualidade, como é o caso de CapCard, pode dar em muito numa temporada, lembro-me, por exemplo, na temporada passada da época do Sangalhos, que subiu a estar na Liga de Bete de Clique masculina e que tinha também diversos jogadores de qualidade, como Malik Marchetti e especialmente o Steven Julian da Terde, que era uma autêntica máquina da Proliga na temporada passada. E a verdade é que, tendo também esses jogadores, juntamente com esta base jovem da equipa e também alguma experiência mistura, é realmente aqui a Deus o segredo para uma época do sucesso. E para já que a CapCard tem dado boa conta-se, muito boa conta-se, nas próximas três jogos, pressão agora Tadoyama e turnover. Tadoyama para a equipa do Maia Basca de Tadoyama e vai lá em cima, mas não consegue afundar Tadoyama. Moacic, agora Tadoyama não conseguiu finalizar, 15 o afundanço, não conseguiu. Barata. Não está fácil, vai afundar-me com vocês, Felipe. A primeira parte, amanhã, quer ficar-te a falhar, é logo no primeiro, no final da primeira parte. Agora aqui mais uma falta para o elétrico, é a segunda neste quarto, aliás, até poucas faltas para o elétrico nesta partida. Sim, mas as faltas acabam até por ser um ponto positivo, a demonstração da maior agressividade do elétrico nesta segunda parte. Já conseguiram criar alguns turnovers, já conseguiram sair muito mais em contra-ataque, aliás, em termos de contra-ataque, o Maia tem apenas dois pontos, enquanto o elétrico tem oito, e penso que quatro são neste período, e acabou de falhar, o Tadoyama acabou de falhar no lançamento sozinho, mas esta agressividade, traz mais faltas, mas também traz uma maior dificuldade ao Maia em criar pontos, estão com muito mais dificuldades a entrar para o sexto, e também ao meterem a defesa 1-3-1, o elétrico cria mais dificuldades, porque a bola já não entra tão facilmente no meio, ali no Ian Steer, e já não há tanta facilidade de coisa em criar a partir daí, o Maia anda a jogar muito mais no turismo, e essa agressividade a criar estes problemas, todos a equipa do Maia, vamos ver o que isso traz para o resto do período. Então o que é que isso nos vai trazer, no resto deste quarto aqui na Maia, no convidão municipal da Norte Clube, está aqui do Maia Basket Club, esta aqui é mais uma transmissão da FpbTV, disponível em Android iOS, também no site www.fpbtv.pt, também agora em Android TV e Apple TV, com todos os jogos, Liga Basket Club com a Esquina e Liga Basket Club, termina assim como outras compreensões, como é o caso da Proliga, para acompanhar na FpTV, e temos agora o primeiro sexto de Pedro Leite, nesta partida. Muito confortável vir para o lançamento, recebeu um drible para a zona onde pia lançar, e o Elétrico agora a pôr muita pouca pressão na bola, e a acabar com o lançamento de fácil do Pedro Leite, que finalmente entra na coluna dos pontos. Caio Oliveira a receber, falta de David Gomes sobre Caio Oliveira. O desconto tempo foi abrido ali pelo banco do Elétrico, quando temos também algumas trocas, como eu já referia o Caio Oliveira e o Giovanni Nuamba, na equipa que entraram para o lugar do Ted Oiana e também do Mateus Santana. Francisco, tendo a passar por Kerkar, vem ali, mantém-se à frente da Armando Francisco, no Amba, ataque difícil para a equipa do Elétrico, três segundos, até que é uma coisa do Armando Francisco, e vai lançar, não consegue marcar, e cá está, um ataque muito difícil da equipa do Elétrico, mérito para a defesa do Maya Basque, nesta posta. O Maya Basque está fechando o passe interior, a bola anda sempre pelo perito, e acabou no lançamento, e o Elétrico tem lançado muito mal de três pontos. Calabé Laubeck também já no jogo, uma da primeira parte também a dar autoridade, daquilo que tinha feito já na segunda jornada, Calabé Laubeck. Pronto aqui de João Barata, o passe no canto do Pedro Leite, entrar e a marcar, Pedro Leite agora com confiança, no lançamento são dois consecutivos, ele tinha falhado seis lançamentos nesta partida, e agora marca dois consecutivos, o base da equipa Mayapa. Estava a precisar do primeiro, o segundo agora recebeu a bola, apareceu a ajuda, rapidamente meteu um drible para a sua direita, e lançou de média distância novamente, para conseguir quatro pontos rápidos, e agora pensei que ia descansar, mas foi a catcarte que a saiu. Sim, a catcarte que vai sair, para entrar o Pedro Leite, esta foi a quinta falta do Maya Basque, falta que já dá o lance livre, ao conjunto do Elétrico, o Moachifi de novo na linha de lance livre, há pouco conseguiu marcar os dois lances livres, ready-deby Moachifi, já marca o primeiro, neste duelo aqui da Zona Norte da Proliga, duas equipas em busca também de algo diferente, duas equipas que já preferiram, que o Toro foi para a fase de descida, esta competição, o Toro também de um leno diferente, nesta temporada 2022, 22 mil e 23, o Marata, e marca a triplão, para o Marata, o trabalho ali também do bloqueio, do Kalevel Albeck, e depois João Barata, ela estava a esposa de marcar, e mais uma distância para Pedro Leite, são quatro neste jogo, e 104 parecem mais. e agora roubo de bola, mais um e mais um turno para a equipa do Elétrico, Pedro Leite, é o passo da noite aqui para Pedro Lopes, coloca em Kalevel, defesa aqui de Mário Neves, Kalevel em afastamento, não consegue marcar, por exemplo, David Gomes, dois segundos, tem que lançar David Gomes, e já não vai, sem nada aqui deste ataque, por exemplo, David Gomes, se eu tinha tocado a tabela, ou assim, e agora teremos aqui, aqui a conversa entre o Mário Neves, e o David Gomes, os dois mais experientes aqui, das duas equipas, e mais quentinho aqui, esta fase entre os dois, o Mário não ficou contente, e aqui o jogo, no programa municipal do Norte Clube, mas este parcial de 63 a 38, é já também a maior diferença na partida, são 25 pontos de vantagem, e até temos neste momento um parcial muito parecido, com aquele que vimos no primeiro quarto, um parcial de 20x, com a rola Maia Barca, o Machife, aqui o Pedro Lopes, o Machife vai atacar a Moachife, corajoso, mas não conseguiu marcar, agora vem o Maia, sempre em transição rápida, Pedro Lopes, recebe do leite, já confiante, vai lançar, mas não consegue marcar, Mário Neves, ali com o ressalto, a presença ali também do David Gomes, mas cá está, mesmo não saindo com o ressalto ofensivo, o Maia coloca dois jogadores, onde o Elétrico tinha apenas um, e tem sido constante durante o jogo, lançamento, e os jogadores do Maia, caem no ressalto ofensivo, à procura que a bola, que a bola só para eles, e a verdade é que tem jogado, muito bem, do Salto Tomás, na partida também, juntamente com o Mateus Santana, Mário Neves, vai atacar Mário Neves, não marca, falta, assinhalava, Pedro Leite, alguma falta de comunicação, agora na defesa do Maia, a fazerem uma versão, a campo inteiro, mas colocaram três jogadores na bola, e o Elétrico a sair da pressão, então, só vão ser preparados, e faltam aí, vai entrar, agora mais uma estreia, o Francisco Azevedo, era a única atleta, ainda 100 minutos, na equipa do Maia, mas nesta partida, e o presente, na última partida, jogou 14 minutos, e até começou, no 5 inicial, este jovem de 9 anos, Francisco Azevedo, agora entra também, para a versão de base, substituir o Pedro Leite, o Maia já utilizou, todos os jogadores do Elétrico, mantém a sua rotação, de 4 a 20 minutos do Banco, contra 9 atletas, utilizados para já, no Banco da Estrela, da equipa do Elétrico, neste ciclo, aliás, correção, só 5, sendo que o Anil Tervalada, jogou apenas 3 minutos e meio, a Neves, a linha de lança livre, não conseguiu aproveitar, não tem, habitualmente também, mais excelentes, a linha de lança livre, o Mário Neves, consegue agora, marcar ao segundo, Francisco Azevedo, bem ali, Moachif, ia roubar a bola a Pedro Lopes, e depois, falta claro, aqui de Moachif, exatamente, bem acenada, parece uma falta antidesportiva aqui, do Pedro Lopes. Muito melhor, nesta segunda parte, o Moachif, não é um jogador que prima, pela sua capacidade técnica, e pela capacidade de drivo, de manter, sobre pressão, mas tem corrigido, muitos problemas da primeira parte, e tem conseguido, com a sua energia, e com o atleticismo, roubar bolas, ou atacar, atacar o sexto adversário, e a conseguir, várias ida para a linha de lança livre, onde tem sido, onde tem sido perfeito, e o Moachif, marca de novo, a linha de lança livre, e a posição para já, manter a perfeição, na linha de lança livre, Fred Helene, Moachif, e agora esta falta, que sendo desportida, cá está Luiz Lopes Livres, e post-bola para o elétrico, esta oportunidade aqui do elétrico, precisa para ainda manter-se, na discussão desta partida, no Amba, não marca no Amba, antes ali de Mateus Santana, mas está fora, e portanto vai ser, posto para o Maia Paca, e também deixa preferido, não só, a equipa do elétrico, mantém-se a posicionar esta partida, que está apesar de ser comandado, até a culpa do Maia Paca, mas a diferença do marcador, é sempre muito importante, nos confronto diretos, por exemplo, entre equipas que estão, neste caso, na mesma zona, na zona norte, o ano passado, se tiveram as duas, um todo de descida, portanto pode ser muito importante, para uma fase, mais à frente do campeonato, e o Maia Paca, tem mantido a vantagem, desceu até aos 15, no final da primeira parte, mas o Maia Paca, voltou a subir no marcador, e vai mantendo a colada, mesmo não se distanciando mais, mas, o jogo está muito igual, e só beneficia a equipa, bem na frente. em brevemente, aqui, alguns problemas de faltas, para os seus extremos, Pedro Lopes e João Barata, quatro faltas para ambos, e também, a gestão aqui, deve ser feita, por parte de Rui Bomes, Mateus Santana, vai para o Maia Paca, para o Maia Paca, que já liderou, neste quarto, por 25 pontos, agora, por 23, Mateus Santana, falha da linha de lança-divo, falamos de Fred e Lenny, Mateus Santana, também, dois em cinco, da linha de lança-divo, para já, Fred e Lenny, claramente, o melhor lançador, da linha de lança-divo, com o Armando Francisco, falta a falhar, Mateus Santana, David Lopes, além de Francisco, de Veda, do Caio, a passar ali, primeiro dos dois jogadores, da equipa do Eléctrico, falta de Mateus Santana, a sua terceira, também a terceira, falta coletiva do Eléctrico, neste quarto, e aí está, sai João Barata, para entrar, o cat-carte, porque não é uma boa notícia, foi o Eléctrico de Santana, e, enquanto, o carte-carte, foi o de Santana, não conseguiu, reduzir a desvantagem, o Eléctrico, que vai lançando, 13 em 23, da linha de lança-divo, 56 de cento, o que, é mais um ponto, contra, contra a equipa, a luta-divo. Mais uma falta, para Mateus Santana, é a sua quarta, e, portanto, de imediato, também troca, na equipa, sai então, Mateus Santana, para regressar, o Caio Oliveira, sai visivamente, frustrado, o Mateus Santana, deste jogo. Este período, muito mais faltoso, de ambos os lados, os árbitros, a deixarem, na primeira parte, o jogo, fluir um pouco mais, e neste, neste período, a controlarem, mais o contacto, Cape Carte, sozinho, não consegue, marcar, a carreira, a arte, último toque, para o parque, de Giovanni, no âmba, falhou, mas eu diria, que não é uma boa ideia, deixar o Cape Carte, a lançar sozinho, principalmente, a partir de uma, de uma ação primária, de uma bola, de linha final. Azevedo, há mais a vez ali, o bloqueio, o David Gomes, mais uma vez, abre espaço, para o lançador, não consegue marcar, ressalto, três segundos, pela Silva, vai ter que lançar, a Paz Pedro Silva, não vai marcar, e chegamos, ao final, deste terceiro, quarto, Maia, Vasco Clube, 63, elétrico, Futebol Clube, 40, António, é uma vantagem, de 23 pontos, tem mais uma vez, um parcial, relativamente idêntico, àquele que assistimos, no primeiro quarto, mais um quarto, também controlado, pelo conjunto, Maia, até verdade, quem é em espaços, a equipa do Épico, foi mostrando, algumas valências, também neste quarto, mas mais uma vez, a equipa do Maia, continua por cima, não é? É, o Maia vai continuando, a conseguir os lançamentos, mesmo quando não consegue, marcar a primeira, está com o ressalto ofensivo, e consegue o ressalto, e o elétrico, atrás do resultado, e com um parcial, no primeiro período, de 10 pontos, e agora, com 12 pontos, no terceiro período, é muito difícil, voltar ao jogo, conseguiu um bom, segundo período, e mesmo assim, perdeu, o Maia tem estado, constante, nos seus pontos, 21 no primeiro, 22 no segundo, 20 no terceiro. connosco, nestas transmissões, quando estamos prestes, a começar, o derradeiro quarto, desta partida, composto para o elétrico, o salto, Tomás, Moachifi, Nuamba, Neves e Oliveira, são os cinco jogadores, da equipa do Maia, da equipa do elétrico, Maia agora, com a casa zona, assalto, ali para Oliveira, que vai sofrer falta, referido também, na equipa do Maia, vai ser por cinco inicial, neste quarto, Francisco Azevedo, Donald Kepkart, Pedro Silva, Diogo Monteiro, e Ian Stier. Falta sobre, Caio, a Oliveira, e o Maia, o Maia, o Maia, Moachifi, Oliveira, mão direita, e marca, boa bola, agora de Caio Oliveira, para começar, este quarto, para a equipa do elétrico. Muito bem trabalhado, pela elétrica, descobrir, aquele buraco, no centro da zona, e depois lançamento, passa para o caio. Kefkart, desentrar o bloqueio, Kefkart, jogar no canto, Pedro Silva, Stier, passando longe, Stier no marca, de assalto para Nuamba, aí vai a equipa do elétrico, Nuamba, aí a primeira jogada, de dois, mais um, pode ser um pouco depois, é verdade, mas apareceu ali logo, falta de Diogo Monteiro, sobre Giovanni Nuamba, vamos poder rever aqui, também o lance, em algum contacto, e depois, a continuidade da jogada, com este lançamento, do Giovanni Nuamba, possível jogada, de dois, mais um, para o número 11, o atleta, moçambican da equipa, do elétrico, a conseguir marcar, Giovanni Nuamba. tem sido o ponto, onde o elétrico, se tem distanciado, do Maia, nos pontos, a partir do contra-ataque, não os suficientes, para fazer deste, um jogo, para já equilibrado, mas tem conseguido, tem conseguido sair, sempre que consegue, o ressalto ofensivo, o roubo de bola, tem conseguido sair, a contra-ataque. e para já, começar da melhor forma, este quarto, com um parcial de 5-0, a equipa do elétrico, azevedo, classificado, para Kefkart, vai atacar aqui, Kefkart, lado contrário, não marca, mas depois, à segunda, consegue garantir, o seu próprio ressalto, e depois, marcar, cá está, mais uma vez, é verdade que não marca a primeira, mas a equipa do Maia, vai conseguindo, sempre estas segundas, oportunidades, para marcar, e colocar mais pontos, marcadores. Muito fácil, para Francisco Azevedo, entrar pelo centro, da empresa do elétrico, e a partir daí, a equipa está em recuperação, e é muito mais difícil, depois, recuperar, um post-stiro, um post-stiro, para testar o lançamento, para ensinar o lançamento. A resposta do elétrico, foi Caio Oliveira, aqui com este estilo, quase com um lançamento, com este estilo, assim, mais descontraído, mas a bola, a entrar, para o João Brasileiro, quatro pontos, para Caio Oliveira, se tira-os, e aí, ia assinar ali, um post-stiro, e entregá-lo, a Caio Oliveira, mas sofreu falta, aí, a ensinhar, a encontrar, segurarem-se no quinto, ou sexto andar, Stier a subir, as pernas, ainda não permitiram, que chegasse mesmo, lá acima, mas conseguiu sacar, a falta, e dois nasce, para o jogador, que está de regresso, hoje, e que ajuda, tem dado ao meio. Sim, e o Ian Stier, também será importante, o atleta, de 23 anos, que jogava passado, na República Checa, o Leon Zvadek, e está também, agora, na sua segunda temporada, na Europa, também a travar, aquele bom momento, elétrico, neste inicio, do quarto, depois daquele parcial, de 5-0, é já, 4-0, para a equipa, do Maia Basket, Caio, vamos estar aqui, por Stier, Caio, só por falta, muito ativo, Caio Oliveira, nesta fase da partida. é neste momento, é o duelo, o Stier, Caio, de um lado e do outro, ambos a irem, a irem jogar um contra um, para já, vai ganhando, Caio, neste pequeno momento, Marca Caio Oliveira, com uma trajetória bem alta, para o posto brasileiro, Caio Oliveira, já se para para entrar, Ted Oyama, é Simão, e também o Armando Francisco, na equipa do Elétrico, com alteração, aí está, quem é que vai sair, vai sair, Gonçalo Tomás, parece-me, e, será, o Nuamba, exatamente, é Gonçalo Tomás, e Giovanni Nuamba. Elétrico, a ir ao banco, e a trazer, os jogadores, que tentam procurar, um pouco mais, dar vida ao ataque, principalmente o Ted Oyama, Simão, que tem sido mais, o iniciador da equipa, neste momento, em que tentam recuperar, e estão a 17 pontos. Diogo Monteiro, passa ali, era para Pedro Silva, muito ativo ali, o Ted Oyama e Simão, é o último a tocar na bola. Foi apenas uma pequena fração de segundos, onde este passo podia entrar, a partir do momento, em que o Ted Oyama e Simão, percebeu que a bola, ia chegar ali, muito dificilmente, aquela bola ia entrar. E muito rápido, podia recuperar o Ted Oyama e Simão. Será, que é de cá, aqui na reposição, 17 pontos de vantagem, para o Meia Basquete. Tio, Quer Kars, deriva aqui de Kars, tem afastamento, Kars não marca de assalto ali, para isso, aqui na equipa do Meia Basquete, acaba nas mãos do Moacif, mas, às vezes, vantagem ali, para a equipa do Meia Basquete, e agora, aparece uma falta sobre o Moacif, É o mais difícil quando arranca em transição É muito difícil de pará-lo Mesmo neste estilo Um pouco desengonçado em que a bola vai fugindo Às vezes, mas ele em transição é muito forte É muito rápido Entrar para o sexto para mais dois lances livres Ele que tem Seis pontos na partida Todos eles Da linha lances E a defesa de Cazaveda Procurar a lista da posição E ganhar a falta ofensiva Mas a falta ébababa aqui Ao número zero da equipa do Maia Basket Quando o João Barata Ela ia falar com o seu jovem atleta E António Seve vindo também à maldição de espantadores Tinha-se falado também da perfeição de Moachifi Na linha de lance livre E ele agora a falhar Infelizmente, aquilo que também somos conhecidos Às vezes pelas nossas maldições Quando falamos destas perfeições no jogo E para já Moachifi falha o seu pronúncio livre Mas não tem também como a gente juntarem 7 em 8 Para Fred Eleni É, acabou por produzir no costume Mas se calhar vou-me não estudo De comentar Em termos então é a do pautração No Maia Basket Conselho do Francisco Cazaveda E também de Cat Cart Para a entrada de dois jogadores com quatro fotos O Pedro Lopes e também o João Barata O João Barata agora quase a perder a bola Muita confusão Diogo Monteiro Mola para o Pedro Lopes Até cá Pedro Lopes Flotter Fica curto O salto para Caio Oliveira Vem agora o eléfica transição Armando Francisco Já preparado a equipa Maiata Ninguém sai-se aqui Até dá-me Simão Não marca O eléctrico O eléctrico tinha a vantagem A vantagem numérica E o Armando Francisco De maneira algo estranha A parar o ataque Quando a equipa está Urgentemente a precisar de pontos Barata E o Monteiro Estou aqui com o Mário Neves Stier E o relacionamento ali A meter-se na boca de lobo Ali o Ian Stier Muito bem o Caio Oliveira A sair da bola A fechar o meio A obrigar o Stier A atacar a linha final E depois a fechar essa mesma linha final E o Rui Gomes Vai também colocar o Kalevel Albeck Na partida Moacifi A atacar aqui Moacifi Era o passo para Caio Com a leitura de Pedro Lotto Tem estado muito bem o Maia A fechar A fechar estas situações No bloqueio direto Fecha completamente A área do pintado Obriga ao passo fora Ou então quando o passo tenta entrar dentro Tem as mãos Muito ativas E impedir estes passos Passem para a finalização Caio A atacar E mais um grande desarme Ian Stier A desarmar ali Caio Oliveira Parece-me em dificuldades O Caio Oliveira Ele já estava há pouco Mas não retira nada A incrível jogada Do Ian Stier Que o desarme lançamento Vai sucesso Também o Fred Eleni Também aqui em alguma dificuldade E alguns jogadores Que é Fred Eleni Que é também aqui Caio Oliveira Em alguma dificuldade Quando vemos aqui Estarme desarme Do Ian Stier Não deu hipótese nenhuma Incrível desarme Do lançamento Do Ian Stier Que já vai Com dois neste jogo Ambos ao Caio Ao Caio Oliveira E a Mariners Sai Portanto Entra Mateus Santana Também com quatro faltas Os treinos a colocar Também Toda a carta De uma segunda Pesta fase da partida Mas quer tocar Para descansar na equipa Do Maia Vasca E agora marca Triplo Para o conjunto da casa A curar também aqui O pavilhão municipal De Norte É triplo Para Pedro Silva E um triplo Pode ser muito decisivo O Elétrico Estava a começar A defender melhor Estava a começar A atacar melhor E acaba por tirar Um pouco de ímpio A equipa A equipa Forasteiro Agora falta Sobre o Mateu Santana Ian Stier Dá ali uma falta A Ian Stier Fica ali a perguntar Se a falta Foi ele que a cometeu Ou não Então é lá Foi envergada Ian Stier E as faltas defensivas Do Maia Vasca Dão-lence livres Agora a equipa Do Elétrico É o Elétrico Tem passado muito Para esta segunda parte Na linha Lence livres Tem conseguido Muitos pontos A partir daí Mas também tem deixado Muitos pontos Na linha Lence livres Sim Aqui rapidamente Também para as porcentagens A equipa Do Elétrico Que para já Nesta partida Contra já Da linha Lence livres Com 19 convertidos Em 30 tentativas Portanto a porcentagem Vão dar os 60% Para a equipa 19 em 31 Agora Uma que salta ofensiva Sim Também há Alguém portanto A equipa do Épica Que salta No Amba Vai lançar no Amba Não marca Giovanni Ressalto Mais um agora Para Mateus Santana A tabela não marca Muita luta Agora é de novo Santana Mas volta a não marcar Muita conclusão E é a quarta Tentativa Que Teodoyama Em cima Consegue Marcar Bem ali Mateus Santana Com 3 Ressalto Consecutivos Já leva mais 10 Ressalto 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 Mais uma vez Pelo que seja Consecutivo Na Proliga Já havia de ser permitido Em muito contato O Mateus Santana Sempre a insistir E depois acabou Por segurar Para o Teodoyama Que fez um excelente ataque Agora é de ser Não marca Mais um salto Para a conta pessoal De Mateus Santana Vem aí o elétrico Armando Bolinha no Amba Agora este passo Nota artística elevada Mas que traque Estão agora Do Amba Pedro Muitos passos Para Pedro Lopes Lançar Não marca Mais um salto Para quem mais Mateus Santana Teodoyama Ataque Teodoyama Mão direita E vai marcar Muito rápido Aqui em campo aberto Teodoyama Também há um perigo À solta E aproveitar muito bem E a verdade é que o elétrico Está também A entrar na gestão Da partida Faltam ainda 4 minutos e 30 E está apenas A 14 pontos Vai reduzindo A aos poucos A desvantagem Que já chegou a ser De 25 pontos Excelente Excelente lançamento Do Teodoyama Atacar o sexto Passada larga E depois acabar Com Um pouco de finesse Faz o sexto E a verdade é que o elétrico Meteu mais agressividade Meteu gente Mais rápida Com mais combatividade E está a aproximar o jogo 4 minutos e meio Para acabar o jogo São 14 pontos Portanto o jogo Não está Nada decidido Principalmente quando o Maia Tem tido Muitas dificuldades Miguel Monteiro E o Ricardo Dias Também a regressarem Mário Neves Para se plantar no elétrico Monteiro Bem ali Mateus Santana Bate-se vertical Muito mexer Muito boa defesa E o Maia Acho um pouco estranho Que o Cade Cárcio Se vá mantendo no banco Principalmente com a equipa A ter alguma dificuldade Agora em criar pontos Armando Não consegue marcar Mais um ressalto E é aprovada Mais uma falta Veremos a canha Que será para esta falta E agora é o elétrico Carregar constantemente O salto A falta é ofensiva A falta é ofensiva Sim Do Caio Oliveira A sua 4 também E ele que é agora A vitória Pois ele veio nas costas E está aí com dificuldade Do Matheus Santana E agora temos as duas equipas Com 4 faltas Todas as duas equipas No bónus Qualquer falta Defensiva Dá Lanslip Até ao final Deste ponto Barata A bola chega a Pedro Lopes O pé é o Ricardo Dias Para abrir o seu colega O Marata O Tadayama 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 E temos uma falta ofensiva De Ricardo Dias Excelente momento Tadayama Mantém-se sempre à frente O Barata Nunca permitir Que ele ganhasse a posição E depois Eu penso Que é O que é marcado Talvez com o braço De apoio Sim, é João Barata Exatamente Apareceu-me que entrou Número 30 Mas não Foi a João Barata Que acaba por sair Foi a João Barata E parece-me que foi aprovada Uma falta técnica Não sei se foi a João Barata Ou se foi alguém do banco Da equipa do Maia Baixo Mas parece-me que foi aprovada Uma falta técnica E portanto Teremos agora um lance livre Falta técnica ao treinador Quem se viu A Rui Gomes E temos então aqui O Kerkat Que regressa E temos Tadayama Que terá agora Um lance livre E depois Temos posse Para a equipa do Elétrico E também é isto António Que é um pouco De magia De aspas do basquetebol É um jogo De parciais Com tantos socos De marcador A equipa do Elétrico Esteve sempre por trás Desta partida Que era nos primeiros Três quartos O Maia dominou E concluiu esta partida A seu belo prazer E a verdade é que chegamos Ao último quarto Uma equipa que esteve a perder Quase no final do terceiro quarto Por 25 pontos Perde agora É verdade que ainda Por 13 pontos Ainda tem muito Para recuperar Mas já recuperou Metade dos pontos Com desvantagem E tem agora habilidade Para lutar Ainda para esta partida Exatamente Trouxe especialmente Energia Energia diferente Agora mais uma falta Novamente Para o Elétrico É Diogo Monteiro A cometer a sua quarta Muitos problemas De faltas Para a equipa Do Maia Basket E é Mateus Santana Também muito ativo Vimos no início deste quarto Com o Caio Oliveira E agora Em vez também de Mateus Santana Mais uma troca No Maia Basket Com a entrada Da experiência Aqui De David Gomes Para o lugar De Diogo Monteiro Diogo Monteiro Com um jogo Muito complicado Tive muitas dificuldades A defender E mesmo Mesmo no ataque A apelhar Alguns lançamentos fáceis O Caio Santana Agora A ser mais eficaz Ele também Este ano Maldinho Já recuperou Sempre de beijar Os seus Os dois pulsos Depois de converter O lance livre Ele está a conseguir marcar Mateus Santana 11 pontos de diferença Aqui no programa municipal Do Norte Cup Na Maia Pedro Lopes Também vai estar Precisa de pontos Só que conseguiu Com fartura Nos primeiros três flares E é este homem Que é de cartas Mas que não consegue marcar Marca a segunda Mas que é de cartas Parecia que é um sexto Quase contato Para que é de cartas Agora ninguém a sair Até do Ayama E ir Muito rápido Até do Ayama Simão Ninguém a meter A sua frente E é muito rápido Este número certo Do Elétrico Supersónico E de um lado Ao outro do campo Após o lançamento E a acabar Facilmente Com a pior mão Era o mais importante Para a equipa do Elétrico Era marcar E marcar rápido É mas quinta falta Do Mateus Sim Quinta falta Do Mateus Santana É verdade Muito bem o David Gomes A sacar esta salta E vem o Cael Iver Também Daniel Fidal Vai entrar O Luigomes Parece estar A tentar encontrar A receita certa Neste final De aplicar Vários jogadores Tentar procurar Aqueles que lhe podem Garantir Melhor A segurança Do resultado Para já A entrada Do Cabe Carta Garantir Dois pontos Era o que elas Precisavam Neste momento E agora O primeiro lanceiro Por um tiro Deu o David Gomes O David Gomes No lanceiro Agora sai a marval Aqui para o David Gomes O David Gomes O David Gomes Não tem conseguido marcar a linha 3 pontos, penso que é um triplo da equipa, se não estou em erro nesta partida. E realmente agora conseguiu marcar, agora Tadoyama é muito agressivo na defesa. 9 pontos abaixo daquela barreira psicológica dos 10 pontos. Muito bem trabalhado aquele ataque do Elétrico. Tadoyama novamente, primeira ação entre Tadoyama, entra para o sexto, bola fora. Armando Francisco a dar a bola para o outro lado e Noama completamente sozinho. 2 em 15 de triplo para o Elétrico, está aqui um pouco também a história do jogo. A não conseguirem capitalizar da linha de 3 pontos, mas agora aproximarem-se no marcador com estes 3 pontos de Noama. Sim, e para conferirmos que neste momento a equipa do Elétrico está a vencer neste quarto com um parcial de 26-11. São 15 pontos de vantagem neste momento para a equipa do Elétrico neste quarto. É um chegante parcial para o conjunto que viajou de pontessor. Mas a verdade é que, falando para a equipa do Elétrico, não foi este quarto, mas sim os outros 3 quartos a partir. Exatamente. Onde nenhum dos outros quartos conseguiu atingir a barreira dos 20 pontos. Obre de bola para Fidalgo. Quer ficar, para lançar quer ficar, não é a melhor opção. Mas consegue marcar triplo para Cat Kart. Perem-se agora ataques mais longos da equipa do Maia Barca, mas se a bola entrar, melhor ainda. E foi o que foi. O que aconteceu agora este momento para Cat Kart. 35 pontos para Cat Kart. Exatamente. E na mão do Cat Kart é sempre diferente. Um mau lançamento torna-se um pouco melhor quando está na mão do Cat Kart. Teve tempo, espaço, mais um triplo para o jogador do Maia, que vai dominando completamente o marcador deste jogo com 32 pontos. 4 em 10 da linha de 3 pontos. E pode ser um triplo claramente decisivo nesta partida, porque Ivar Tadayama não consegue marcar o meu lançamento. Imaginando que Cat Kart não conseguia marcar, a equipa do Eléctrico estava apenas a 10 pontos. Marcando também na próxima posse de bola, ali com 2 minutos, ainda se mantinha no jogo com 13 pontos. É verdade que ainda se vai discutir até ao final, mas já é mais difícil para o Eléctrico. E a gente viu com Tadayama a falhar os dois lances. Portanto, neste momento tivemos um triplo para o Maia e depois um ataque 100 pontos para a equipa do Eléctrico. É um balão de oxigênio enorme que Cat Kart acabou de dar ao Maia. E se calhar retirou o mesmo oxigênio em o Eléctrico. Não marca, Mário Neves, agora acendeu os testes rápidos para o Eléctrico. Neves, Oliveira, no Amba. Tadayama vai receber. Está a lançar aqui Tadayama. É, tudo atrás, Tadayama, passa para Mário Neves. É Oliveira muito confuso e poubo de bola. Poubo de bola e depois desta falta aqui do Tadayama, parece-me que estará decidido aqui o vencedor desta partida. Veremos qual será a diferença pontual, é verdade. Mas, António, a verdade é que a equipa do Eléctrico ameaçou bastante. Neste quarto conseguiu reduzir para apenas nove pontos de diferença, que nos deu em erro neste quarto. e a equipa do Maia esteve quase a deitar tudo aquilo que confluiu nos primeiros três, quatro, por tempo. Exatamente. Agora, muito bem as mãos, as mãos da defesa maiada no interior a conseguirem novo roubo de bola. E a fecharem o jogo, agora o Pedro Lopes com dois nesses livres. Marcou o primeiro. E marcou. Marca também o segundo, mais uma passão aqui no Eléctrico. O entrada aqui do anel trovoada e vai sair também em visíveis dificuldades aqui o Caio Oliveira. Já há algum tempo em dificuldades, conseguiu aguentar principalmente quando saiu o Mateus Santana com as cinco faltas. Um jogo de sacrifício para o Caio, que é uma espelha de segunda parte. Há mais uma falta, muitas faltas nesta fase da partida. A falta é de cash card sobre Ted Oiana. Enquanto passado jogava a equipa do Clip Team. A falta é de salvo. A marca para já. Na linha de lança livre, Ted Oiana é cima. O Admaia Basquete muito próximo de conseguir a sua primeira vitória nesta Pro League. E aí fica também a igualdade pontual com o equipa do Eléctrico. E há perante o Eléctrico, porque tem vantagem para já no confronto direto. Uma excelente vitória para o Maia. Que visitou o rumo do jogo logo desde o início, no primeiro período. Excelente passo. Não marca aqui a Pedro Lopes. Mário Neves. Cartizé acompanha a Mário Neves. Trovoada vai lançar. Não marca o anel trovoada. Salve para Mário Neves. Falta sobre Mário Neves. Falta de Daniel Fidalgo. Mas lá está tudo o que o Eléctrico conseguiu de vão neste jogo. Foi no quarto período. Aquilo que conseguiu mudar foi neste quarto período. Mais saltos ofensivos. Mais roubos de bola. Mais contra-ataques. Mas chegou muito tarde já para a equipa do Eléctrico. Que andou todo o jogo atrás do resultado. O Maia estabeleceu logo desde o início o seu domínio. Conseguiu sempre manter mais ou menos o seu limite pontual nos 20, 21 pontos. E o Eléctrico com um período de 10 pontos e outro de 12 a assinar a sua sentença neste jogo. Este quarto período veio demasiado tarde para a equipa do Eléctrico. E o Mário Neves conseguiu marcar os dois anselhos. Agora, claro, a equipa do Maia vai jogar com o tempo de jogo. Doce pontos de vantagem. 35 segundos. Hidalgo. Passando até Bahia, mas sobre Fidalgo. David Gomes. Hidalgo. 5 segundos de ataque. O Caio aqui de David Gomes. Falta de anel trovoada. O jogo vai continuar muito faltoso. 31 faltas do Maia básica. 17 do Eléctrico. O que também demonstra um pouco aquilo que foi a agressividade das equipas durante o jogo. O Eléctrico começou a ser mais agressivo na segunda parte. Mas na primeira parte, tanto a nível de faltas como a nível de agressividade geral. Foram sempre muito passivos. E o Maia, mesmo com as faltas, também com um plantel um pouco com mais facilidade para a rotação. A permitir que as faltas fossem feitas. E a permitir rodar a equipa. Sai, Cat Cat. Ele também. A entrada de Cat Cat foi importantíssima. Já falamos também do que ele fez o longo do encontro. Mas sobre aquele triplo e aquelas ações afensivas. Quando a equipa estava com muitas dificuldades em marcar pontos. Parecia que estava sempre nos 70 pontos. Foi muito importante. A entrada de Cat Cat. E aí está para já a ser uma das experiências destas três jornadas da Proliga. Francisco. Salto ofensivo para Mário Neves. Não consegue marcar. Mais um salto ofensivo. Mais um salto ofensivo. Mais um. E finaliza Ted Ayama. É algo que, como já referimos a António, não tínhamos visto em todo o encontro. E agora a equipa também vai carregando na tabela ofensiva. Neste Rádio Quarto. É o Elétrica colocar três jogadores para o salto ofensivo. Quando durante a maioria do jogo tiveram apenas um jogador que já lá estava. Neste momento a colocarem jogadores vindos do primo. Porque são muito mais difíceis de parar para o salto ofensivo. Mas, mais uma vez. Muito tarde. Vou fazer. Kalebe. Belação três gols de Kalebe. Vamos lançar agora para Kalebe. Kalebe, três gols. Ted Ayama ainda vai lançar. Aí está. Mas com um grande noção. Dos armas de Ricardo Dias para terminar este encontro. Vitória para o Maia Baster Club. 801. Elétrica Futebol Clube 69. São 12 pontos de vantagem. António já contou um pouco a história do encontro. Mas, para fazer-me também aqui um resumo. A equipa do Maia que esteve na lidança de quase todo o encontro. Liderou até por 25 pontos no terceiro quarto. A equipa do Elétrico deu uma boa réplica. Mas, vence a equipa no ponto geral. Controlou a partida aqui neste final de tarde no campeão do Mundo de Tóbal do Norte. É, foram cerca de dois períodos e meio de domínio do Maia. A partir daí o Elétrico a colocar um pouco mais de energia no jogo. A colocar mais agressividade e a colocar mais problemas ao Maia. Mas já veio muito tarde. Uma nota de especial destaque para Kavkar. O melhor marcador da partida continua na senda dos pontos. O melhor marcador da partida continua na senda dos pontos.